Música Hello! O Arrume-se Comigo de hoje é pra montar um look babado pra um evento chiquérrimo em um hotel aqui em São Paulo. Mas antes, sai faixa esgraçada na minha cabeça, chinchualizando e ups! Eu escolhi o vestido Princess da Emporium de Estripete pra ficar a cara da Daphne de Bridgerton. Quem aí já assistiu? Um look desse pede uma joia, né Brasil? E o laço esgraçado vai combinando com o vestido, ele é todo cravejado de pérolas, um luxo. Oclinhos de coração pra dar um charme, bolsa Louis Vuitton by My Pet Boss. Look, final! Fala sério se esse look não entregou tudo! Me conta aí nos comentários o que vocês acharam, fui! Hello! Arrume-se comigo pra procurar emprego porque eu sou blogueira de baixo orçamento, então preciso de um emprego pra sustentar meus luxos. São tempos difíceis na vida de uma patricinha. Escolhi essa camisa para dar um ar sério e de sobriedade pra minha pessoa. Detalhe pra manga bufante que tá voltando com tudo. Colarzinho com meu nome. Pra chegar e pá, já dizendo a que veio. Claro que não pode faltar o laço esgraçado de cada look. Óculos escuro pra fazer um carão. Cês tão sentindo o poder desse look? Bolsinha da 25 of March. Tá dando pra comprar a Chanel não. E pra fechar com chave de ouro, ele, a estrela maior que não pode faltar, o currículo. Look, final! Me conta nos comentários o que vocês acharam. Partiu procurar emprego, fui! Hello! Arrume-se comigo pra ficar intocada em casa nesse frio. Mas antes, um minuto pra apreciar esse hobby de seda. Maravilhoso! Sai, faixa esgraçada da minha cabeça. Começando por aquele pijamão velho cheio de pitoco que não promete nada, mas entrega tudo. Toquinho de vó pra esquentar as orelhas. Minha próxima meta é uma balaclava. E direto dos anos 80, polaininhas pra esquentar os cambitos. E aquela chinelinha de crochê que todo mundo ama. Aquele chazinho de camomila pra esquentar. Um bitozinho. Look, final! A roupa véia é a melhor roupa pra ficar em casa, fala a verdade. Me conta nos comentários o que vocês acharam, fui! Hello! Arrume a mala comigo, porque domingo eu tô botando a pata na estrada de novo. O lugar ainda é surpresa, então fica ligada nos stories. Sai, faixa esgraçada da minha cabeça. E bora arrumar a mala. A primeira coisa que vai na mala é a frambuesa. Ela me irrita, mas eu não vivo mais sem ela. E se ela vai, a toca antifreeze tem que ir também. E como a gente anda a par de vaso, tudo que eu levar pra mim, a frambuesa vai levar pra ela também. A jaqueta puffer tá com tudo nesse inverno e eu vou levar a minha, que é da Emporium de Cipete. Aquele moletom confortável and estiloso vai na mala também. Um toque sofisticado com esse casaquinho de matelacê. Amora, não esquece de levar sua calcinha. Ô Fernanda, guarda isso aqui, pelo amor de Deus, olha a vergonha. Chinelinha pra mim, as patas cansadas. Meu tênis, porque agora eu tenho tênis. E meu crocs. Fernanda não deixou eu levar o meu pijama véio de pitoco, por isso eu tô levando um novo. E ó, quem vai na mala também? Os laços desgraçados. E só porque vocês gostam, hein? Sai, laço desgraçado da minha cabeça. Malas prontas. Espero que vocês tenham gostado desse Arrume a Mala Comigo. Fiquem ligados nos stories pra não perder nadinha. Vamos! Hello! Voltamos de viagem e o especial de hoje é Desarrume a Mala Comigo. E se eu voltei e eles voltaram também? Sai, laço desgraçado da minha cabeça. Ninguém pediu, mas mesmo assim eu quis mostrar o estado que voltaram minhas roupas. Lady, que sou? Elas voltaram limpinhas e impecáveis da viagem. Tirem as crianças da sala, pois agora eu vou mostrar as roupas da frambuesa. Essa aqui ainda tá até boa, vocês não imaginam que vem por aí. Misericórdia. Ô, Frambuesa, você não andou, né? Você se arrastou no chão a viagem toda, não é possível. Fernanda, que lute pra desencardir essas roupas, mas pera aí que ainda tem mais. Ô, Frambuesa, não é porque a roupa era de porco que você tinha que rolar lá no chiqueiro com eles. Que situação. Essa aqui até que deu pra salvar um pouco. Malas desarrumadas. Me contem nos comentários o que vocês acharam. Agora partiu descansar. Vamos! Hello! O Arrume-se Comigo de hoje é especial pra Letícia, que pediu um look porque ela vai viajar pra gramado. Se você também quer ajuda com o look, já deixa aqui nos comentários. Então, bora pro look. Ih, caiu. Gramado pede um look babadeiro, por isso eu escolhi esse tricô da Anselme, que vai ficar um luxo. Olha esse caimento. Olha o brilho do look chegando. Adoro quando a roupa tem toca pra esquentar minhas orelhas. Pro laço desgraçado, eu vou usar esse da My Pet Boss, que eu ganhei do meu namorado. E pra fechar com chave de ouro, a minha bolsa da Burberry. Look! Que final, me conta nos comentários o que vocês acharam. E como eu não estou em gramado, sai, laço desgraçado da minha cabeça. Só me resta botar meu pijama velho de pitoco e assistir Netflix. Fui! Fui!